Em 1º de outubro, o canal vai completar um ano de existência. E sabe, desde a criação da Central Overwatch Aprendizado, muita coisa mudou. O canal já foi focado em tutoriais, já foi focado em gameplay, já foi focado em notícias, e hoje, em dia, nós falamos de tantos assuntos que é fácil se perder nos mais de 800 vídeos do canal. Mas hoje eu não quero dedicar este vídeo à Central. Eu não quero dedicar este vídeo ao canal. Isso fica para outro vídeo que, por final, vai ser uma comemoração, uma festa de um ano da Central. Pelo contrário, neste vídeo eu quero falar do Overwatch e de como ele mudou desde seus primeiros dias de hype até os últimos reworks e nerfs esquisitos. Olá pessoal, aqui é o Lion da Central, e hoje eu jogo essa questão no ar pra vocês. O Overwatch está morrendo? Bem, pra começar o assunto, temos que manter algo em mente. Tudo e todos morrem. Isso é inevitável. Pessoas são finitas e jogos são meras formas de diversão momentâneas que após algum tempo ficam cansativas e são deixadas de lado. Exemplos clássicos são games como Resident Evil, que passaram por diversas mudanças em gameplays ao longo dos anos pra acompanhar a mudança do mercado. Nos primeiros games de Resident Evil, a gente tinha uma tela travada com elementos Survivor de terror e de táticas. Depois, a gente passou para jogos de tiro de ação em terceira pessoa. E hoje, o game virou um game de terror em primeira pessoa. Isso mostra o quanto a série pode mudar apenas pra continuar relevante e viva no mercado. Mas claro, o vídeo não se trata de Resident Evil, mas sim de Overwatch. Diferente de Resident Evil, Overwatch não é uma franquia, ainda. Ele é apenas um jogo solo lançado pela Blizzard Entertainment e tem pouco mais de um ano de existência. Entretanto, o jogo teve um impacto tão grande no mundo gamer que ele literalmente movimentou massas e levou canais a crescerem exponencialmente. Inclusive, a central em si. E apesar de Overwatch trazer uma grandeza com seus milhões de jogadores e diversão para seus fãs, não dá pra negar uma coisa. O jogo está morrendo. A morte de um jogo é algo relativo. Pra alguns, games como Sonic e Mario nunca morreram. Os primeiros jogos continuam e sempre serão os melhores. Entretanto, nesse caso, eu falo com um ponto de vista simples e profissional. Eu falo do número de jogadores e fãs. Nos últimos meses, o Overwatch tem recebido diversas atualizações com diversas mudanças. Tivemos novos modos de jogo, novos heróis, novos mapas e diversos reworks em personagens conhecidos. A questão é que muitas pessoas ficaram insatisfeitas com algumas destas decisões tomadas pela Blizzard, incluindo eu, e que acabaram por mudar todo o jogo. Essas decisões afetam o game, fazendo com que os jogadores abandonem o Overwatch, seja por cansaço, mesmice ou por não aguentar mais a comunidade. A comunidade de Overwatch é outro problema. Composta em maioria por jovens e crianças, Overwatch ficou popular por ser um FPS colorido, rápido e divertido. E isso atraiu diversas pessoas que não conseguem cumprir o mínimo de uma partida de Overwatch, que é trabalhar em equipe. Todos nós já jogamos com um main ranzo, uma main widow ou um main torb que não estão nem aí para a composição de equipe e jogam com esses heróis no ataque sem nem se importar com os outros. Isso gera frustração, desgosto e, como sempre, distancia os jogadores que se importam com o Overwatch. Essa queda do Overwatch é mais que uma suposição minha, é um fato. Veja alguns números oficiais para poder comprovar essa teoria. Se entrarmos no Google Trends e olhar o nível de interesse global no termo Overwatch, podemos ver que o jogo está em seu nível mais baixo de pesquisa desde o seu lançamento em maio de 2016. Esse último mês foi o pior para o Overwatch em questão de procura de informações no Google. E não é só no Google que as coisas vão mal. Podemos ver em questão de streamings no YouTube e no Twitch que o Overwatch caiu consideravelmente em questão de pessoas assistindo ao jogo. Em 2016, o jogo liderava a tabela de lives mais vistas. Hoje, ele está em sétimo lugar, quase perdendo para lives de World of Warcraft, que já tem mais de 10 anos. Isso demonstra o quanto os games estão deixando o Overwatch de lado para irem atrás de novidades como Battlegrounds e Destiny 2. Não temos acesso ao número de jogadores mensais, já que o jogo roda no Battle.net e a Blizzard não libera essas informações. Mas quem joga Overwatch já percebeu que o tempo para achar partidas aumentou, o que significa que tem menos gente jogando o game. No fim, os números não mentem. O Overwatch está morrendo. Como dito, isso é um caminho inevitável e natural. No fim, o importante é olhar para trás e perceber que tudo valeu a pena. que os minutos e as horas e as semanas que a gente teve no Overwatch foram divertidas, valeram a pena e as amizades e os contatos que fizemos neste jogo serão levados para frente. Amizades, conhecimentos, experiências. Mas o importante é a gente guardar tudo isso no coração para no final a gente poder falar valeu a pena. Porque é isso que eu digo. O fim é inevitável. Mas o que realmente importa não é como acaba, mas é como você chegou lá. E se de fato você aproveitou. Claro que tudo o que eu já falei neste vídeo pode sim ser evitado. Vimos games como Rainbow Six Siege se reerguer das cinzas de servidores vazios e de players que não se importavam para um dos jogos mais jogados desta geração. Um jogo que se reergueu e se recusou a morrer. E talvez a Blizzard faça isso. Talvez o Overwatch se reerga. Talvez o Overwatch nunca de fato decai e morra. Mas no fim, o importante é a gente olhar para trás e pensar que tudo valeu a pena. Nos resta esperar que a Blizzard aproveite o seu tempo em alta e nos traga o melhor que conseguirem fazer para que no futuro os próximos jogos da empresa continuem a trazer alegria e felicidade ao rosto de seus fãs. Pessoal, aqui foi o Lion da Central. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho